Se você está com as contas atrasadas, a educação financeira pode ser a melhor alternativa para sair do endividamento. Quem olha para a alegria de Juliana não faz ideia dos desafios que ela enfrentou na vida financeira. Eu acho que eu gastava mais do que o que eu ganhava, mesmo não procurando entender se era isso que acontecia. E a outra situação financeira, que foi uma situação financeira um pouco mais delicada, foi quando eu diminuí bastante o meu padrão de vida, porque eu diminuí a renda que eu tinha. Eu passei a viver com o básico. Larissa também passou por essas dificuldades e isso teve grandes impactos emocionais na relação com a família. O dinheiro não ficava, ele entrava, eu vi o fluxo grande, mas saía da mesma proporção. E aí afetou o que? Meu relacionamento com meus filhos, com minha família, com meu marido, entendeu? Então, entrou em crise em todas as áreas da minha vida, porque eu estava triste com o meu sonho indo embora. Buscar um salário melhor é o primeiro passo para se sair de qualquer dificuldade financeira. E uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e também por um site de relacionamentos aqui do Brasil comprova isso. No levantamento, realizado com mais de 42 mil entrevistados com idades entre 18 e 65 anos, mostra que as pessoas se sentem mais felizes quando são bem remuneradas. E, com isso, tendo impacto na autoconfiança e na alegria de cada uma delas. Mas os especialistas em gestão financeira fazem uma alerta. Não basta apenas ganhar mais. É preciso saber gastar bem esse dinheiro. Independente do quanto que você ganha, se você não souber controlar, se você não entender para onde esse dinheiro está indo, você vai acabar fazendo escolhas que te colocam em uma situação delicada. Um relatório do Instituto Locomotive da MFM Tecnologia, divulgado em dezembro do ano passado, mostra que oito em cada dez famílias brasileiras estão endividadas. Ganhar mais é apenas um dos cinco passos para exterminar as dívidas e equilibrar as contas. Esse dinheiro salvador pode vir de rendas extras. A segunda tarefinha de casa é anotar todos. Mas eu falei todos os gastos para saber exatamente onde o seu dinheiro está indo. O terceiro passo é identificar o quanto você ganha e de onde vem esse dinheiro, para saber onde está o desequilíbrio das contas. O quarto passo é construir um cronograma das dívidas. Afinal, não dá para eliminar todas da noite para o dia. A última etapa é criar um planejamento de curto, médio e longo prazo e se comprometer a cumprir as metas pessoais para se libertar das dívidas e se disciplinar. Como a gente ainda não tem isso estruturado dentro do sistema educacional, nem na escola básica, nem em nível superior, escolas técnicas, então cada indivíduo vai ter que procurar fazer esse movimento. É com dinheiro que se conquista sonhos, como a casa própria, por exemplo. Juliana e Larissa hoje vivem uma vida muito melhor, depois de terem vencido as travas que impediam se livrar das dívidas e conquistar o sucesso financeiro. A gente não pode se culpar por se endividar. E eu acho que a primeira saída é essa, assim, é você não se culpar e buscar realmente ajuda, se possível, e se organizar minimamente para poder construir uma saída. Melhora todas as áreas da sua vida, né? Você poder ter um momento de lazer com seus filhos, poder sair para jantar com seu marido, pensar em uma viagem de férias, meu Deus, para isso, para mim, era tudo impossível. Então, e você saber que através do trabalho que você ama, né? Você não vai precisar abandonar esse sonho, foi maravilhoso para mim.